Referente a atualização de amanhã, não temos muitas novidades para essa semana, mas a novidade mais da hora é que o Milo Divino estará disponível por duas semanas. E devido a isso, vai ficar bastante fácil para nós conseguirmos pegar ele, já que nós teremos uma restituição prolongada para o mesmo personagem. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney, de Saint Seiya Awakening, porque a gente vai fazer aquela matemática de invocações para banners de duas semanas. Isso deve acontecer tanto com o Milo Divino, como também com a Artemis. Então já vá pegando mais ou menos essa vibe, que quando chegar a Artemis, se ela vir também como duas semanas, como foram todos os SS aqui no servidor global, isso vai ser fantástico, fazendo com que você gaste menos gemas para pegar aquele personagem. Depois de eu explicar aí essa parte das invocações, eu vou dar um resumão aqui sobre as novidades, as quase nenhuma novidades da semana para vocês. Porque nós vamos conferir primeiro essa tabelinha aqui. O que acontece nessa tabelinha aqui? Nós temos duas opções de invocações, tá certo? O Milo Divino vai vir provavelmente com menos de 400 invocações, só se o seu drop rate de frags estiverem muito, muito ruim mesmo, tá certo? Aqui eu normalmente, quando vem banner de duas semanas, eu consigo 120 fragmentos em aproximadamente, tipo, 7, 8, 9 dias, tá certo? Ou seja, não dá para juntar os 400 e pegar a restituição, né, de... como se você desse 400 aí nas duas semanas, né? E a gente tem duas modalidades de invocações. Teremos a 200 mais 200, que é a que eu utilizo, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e a de 300 mais 100, que é a que tá rolando uma planilha aí, que eu vou falar como deve ser feito nela algumas alterações, tá certo? Vamos pegar essa planilha que tá saindo aí no Zap Zap, nos meus grupos de Zap Zap, tá saindo assim, e vou falar primeiro o erro dessa planilha, né, que é a de 300 mais 100, que começou com mais gemas avançadas. Você não começa com mais gemas avançadas, né, que 60 no primeiro dia, né, e finaliza aí os demais dias com 40, e o outro aqui é 40 no primeiro dia, e nos demais dias é 10. Você deixa para dar mais tiros no final da semana. O que que acontece? Se você, por exemplo, o Milo Divino, ele viria aproximadamente com 120 gemas avançadas, você teve a sorte aí de conseguir ele não via fragmento, porque aqui é via fragmento, tá certo, galera? Você daria 60 tiros no primeiro dia, você teria 20 tiros sem restituição, depois você daria mais 40, totalizaria 100, e depois você deu mais 20 tiros, e você conseguiu o Milo Divino com 120. Aí o que que aconteceu? Você teve 20 gemas avançadas aqui, ó, que você poderia ter gastado no quinto e no sexto dia, né, respectivamente, domingo e segunda-feira, e ter mais restituição de 10, né, que seria mais 3 gemas avançadas gratuitas. Então por isso que não rola de você gastar no dia 1 aqui 60, seria no dia 7, 60, demais dias 40. Isso aqui é pra galera mais empolgada, né, pra pegar, mas não rola. Da mesma forma que aqui, ó, da segunda semana que você vai dar 100, aqui você vai dar 10, 10, 10, 10, 10, no último dia, que é o dia 14, você daria 40 tiros. Porque da mesma forma, se você já deu 300 tiros aqui, o Milo Divino viria pra você com 320 tiros, se você já deu 40 tiros aqui, você vai dar 10 tiros, depois vai dar mais 10 tiros sem restituição, aí você gastaria 20 tiros à toa, que poderia flopar talvez o seu gatinho, dependendo da quantidade de gemas avançadas que você teria. Aí, se você desse 10 tiros no dia 8, 10 tiros no dia 9, beleza, seria opcional você gastar aqueles outros 20 nos demais dias pra ter restituição. Então fica aqui uma sugestão de correção de ordem de invocações. Deixa mais tiros sempre no último dia, tá certo? Saindo desse banner aqui, que já mostra aqui na tabelinha, né, que eu fiz aqui, você vai dar aqui, no total, 300 tiros na primeira semana, 100 tiros na segunda semana, aqui é 40 vezes 7, mais 20, né, que você escolhe mais 20 em algum dia, que eu recomendo no último dia. Aqui é a da segunda semana, 6 dias de 10, mais 40 em algum outro dia, que eu também recomendo no último dia. Total, 400, restituição, você terá 79 gemas avançados na primeira semana, 35 gemas avançados na segunda semana, totalizará 114, mas como já disse, provavelmente ele deve vir pelo menos na maioria das contas que fizerem isso com menos de 400 gemas. Então provavelmente você não deve ter restituição aqui, ó, de 100 gemas, a menos que você dê tiro até juntar aí a restituição de 100, beleza? Essa tabelinha aqui é pra você saber também a restituição que você ganha por gemas, né? Aqui eu já coloquei semanal, né, vezes 7, caso você dê esses tiros aqui, vezes 7, que é somente uma vez que você ganha na semana. Agora vamos falar da que eu faço e o porquê que eu prefiro fazer de 200 mais 200. Pra começar, o banner do Milo Divino, ele vai começar na quarta-feira, você dá tiro até domingo, por exemplo, sempre de 40 diários, 6 quipos, segunda e terça-feira, você não dá tiro. Se quiser dar 10 tiros, fique à vontade, mas eu não recomendo gastar mais que isso, porque aqui todas as gemas avançadas gastam, você terá restituição. Ao contrário da que 60 aqui, de 300, que você não terá restituição. Normalmente, aqui você vai ter aí uns 70 fregs, 80 fregs na primeira semana. Então se você já pegou isso na primeira semana, provavelmente na segunda semana aqui você não terá desta forma. Então eu vou falar pra vocês outras dicas pra vocês também receberem mais fregs e assim conseguir comer nos gemas avançadas no Milo Divino, tá certo? Chegou na segunda semana? Na segunda semana temos o Gatinho da Fortuna. Então você tá lá prejudicando o seu Gatinho da Fortuna? O que eu recomendo pra você? Você não dá tiro na quarta e na quinta-feira, tá certo? E só dá tiro na sexta, sábado e domingo. Que aí na segunda-feira você já roda o Gatinho, beleza? E aí você já ganha sua restituição e continua novamente dando sua quarenta diária na segunda-feira. E na terça-feira talvez você dá tiro até pegar ele, tá certo? Que inclusive é o que eu vou fazer, né? Vou esquipar aí, provavelmente sexta, sábado e domingo, não sei. Depende aí das minhas gemas. E aí deixa lá sempre o meu Gatinho começar segunda-feira com mais de 600 gemas pra garantir o Gatinho Full. Outro detalhe aqui pra vocês avaliarem. Na restituição de 300 mais 100, você pegará duas de 100 mais uma de 300. Na restituição de 200 mais 200, você perderá de 300, obviamente, mas você pegará duas de 100 e duas de 200. Sendo que a de 100, se você pegar duas, você não tem frags azuis, né? Então outra coisa que motiva a mais a ter uma restituição de 200 duas vezes, beleza? A restituição de 100 não é tão vantajosa assim. No total, você vai ganhar mais 5 frags, né? Azuis, pegando duas restituições de 200. E outro detalhe muito importante, que você tem que saber também, é que cada fragmento que você ganha, tipo um fragmento, você diminui aí 2, 3, 4 tiros que você dá. Ou seja, um fragmento que você ganhou a mais, você economiza aí 2, 3, 4 gemas. Depende aí da aleatoriedade do jogo, né? Quando você tá na segunda semana do 300 mais 100, você só vai dar tiro de 10. Então você só vai ganhar essas recompensas. Quando chegar na segunda semana do de 200 mais 200, você vai ter mais restituição de 40. Você vai ganhar oricalco, né? Aqui pra você despertar mais armadura. E você vai ganhar mais 2 frags. E esses 2 frags, como já dito pra vocês, vocês vão diminuir aí cerca de 2, 3 gemas avançadas na sua invocação. Pra conseguir um banner, é aproximadamente 500 gemas. Por isso que nas 40 diárias, você consegue aí aproximadamente com 400 gemas avançadas. Porque os frags, você vai reduzindo a quantidade total que deverá ser gasta naquele banner. Mais um motivo pra eu indicar vocês fazer com a 200 mais 200, beleza? Dessas de 2 semanas, eu acho que a única vez que eu flopei foi a Athena, que eu consegui com 450 gemas avançadas aproximadamente. Mas o Thanatos, por exemplo, eu já tava fechando ele com 330 gemas avançadas. O próprio Shijima, que foi a última invocação aí, com 7 dias eu estava com 110 frags dele. Com 7 dias. Mas lógico que tem umas outras estratégias adicionais, tá? Que eu vou reforçar pra vocês. Como já disse pra vocês, frag faz você diminuir a quantidade de gemas total, caso o banner venha pro frag e não por invocação. Mas antes de eu falar dessas dicas adicionais, não esqueça de deixar o meu nome pro canal com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Ajudar aí a galera a reduzir as suas gemas avançadas gastas no banner. E também divulgar o canal e passar mais essa dica pra quem sabe trazer novos inscritos pro canal. As dicas adicionais que eu reforço é, sempre peça na legião, se você já teve alguém da sua legião que já conseguiu aí pegar ele e ele quiser dar moral pra sua legião. Comece a pedir, às vezes alguém doa, às vezes não, porque como é banner, todo mundo tá querendo ele. Tenha diálogo com sua legião. A outra dica é o baú. Esse baú vermelho, né? É, eu, pelo menos nos últimos meses, eu tô tendo a sorte de conseguir pegar o banner inteiro. Às vezes no finalzinho, como foi com o Shijima, quando eu tava com 113 frags dele e veio o Shijima, às vezes no finalzinho. Mas aqui pra cada frag que vim do banner, você vai diminuir a quantidade de gemas total gasta nele. Aqui eu só recomendo você abrir, já que vem muito poucos frags do banner, quando você tiver mais de 100, tá? Tipo 100, 110, depende da quantidade de baús de frag vermelho que você tem, beleza? Então, por exemplo, eu tô com 105 frags lá do Milo Divino. Ah, vou abrir o baú aqui pra eu não gastar mais gemas avançadas. Isso é pra todo personagem exclusivo de banner. Fica essa dica, beleza? Aqui eu tô guardando tanto pro Milo Divino, quanto pra Artemis. Se você não tem muitas gemas, eu recomendo você a esquipar esse banner, tá certo? A meta é que você sempre fica com o gatinho full. Então, a dica que eu daria pra você, junte gemas avançadas. Se você não tem mais de 400 gemas avançadas, junte porque o gatinho vai chegar aí nos dois últimos dias de banner do Milo. Você pode rodar o gatinho e ganhar a restituição dele e depois dar alguns tiros no Milo ou não. Mas embora, eu ainda recomendo você esquipar o Milo pra você só dar tiro em banner quando tiver 800 gemas ou mais. E também eu estarei em live, tá? No período da manhã de 11 até 1 da tarde lá na Roxinha. Se quiser bater um papo comigo, quiser discutir sobre essa planilha de invocações também, se você tem um número de invocações diferente, chega lá pra bater um papo comigo. E também teremos live no YouTube, 9h30 até umas 10h30, mais ou menos, 11h da noite. Narrando Jamiel, vou ver se eu trago também mais alguma collab com alguém. E após finalizar o Jamiel, eu volto pra Roxinha pra fazer aqueles duelos galácticos até meia-noite. Pra encerrar, vamos verificar o que vai vir na semana, né? Lembrando, Milo Divino, né? Duas semanas. Caso você tenha aí 650, 700, dá uns 10 tiros diários, faz o cálculo aí com a restituição que você terá 600 gemas avançadas no dia do gatinho da fortuna. O que nós teremos a mais? PVP Mili, tema Sibélia. Eu vou deixar indicado nos cards o vídeo do PVP Mili, tema Sibélia. Se não me engano, o PVP Mili elimina alguém, ele ganha um reforço de dano, ou se não acha que ele causa mais 20% de dano, alguma coisa assim. Eu lembro que na época o meta era Saga Maligno e Ike Divino. Então vocês verão meu PVP com esses dois. Novo capítulo do Modo História. Teremos os eventos flop da Roda da Fortuna e Benço de Renascimento, que eu esqueci o que seria. Se vocês se lembram, comenta aí. E lógico, amanhã vou trazer aí o que tem de novidades da semana. As poucas ou não, né? Porque pode vir alguns eventos seccionais, porque referente a eventos tem muita pouca coisa aqui. E a troca limitada, não sabemos também se vai vir na segunda semana a troca limitada de gemas temporárias. Eu espero que venha na primeira semana. Então é isso que eu falei dos Amazonas. Essas aí foram as novidades de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do Mili Divino ficar aí por duas semanas. Se todos os banners fossem assim, a gente aumenta ainda mais a quantidade de restituição do jogo, né? Porque olha só, aqui a gente vai ganhar 55 gemas, mais 55 gemas. Lembrando que, por causa do banner durar muito mais tempo, a gente consegue ganhar mais doações de auxílio da legião. E conseguimos dar mais tiro para termos mais restituições diárias de fregs, principalmente, e de gemas avançadas. Se tornando muito mais fácil pegar o banner. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Comenta aí como vai ser o seu planejamento de tiros, caso você não tenha essa quantidade de gemas avançadas disponibilizadas aqui. Comenta aí se você ficou hypado com o Mili Divino, com esse banner e como vai ser o seu upskill dele. De qualquer forma, mais informações do Mili Divino. Tem um vídeo de ontem falando sobre upskill, estratégia, desvantagem, vantagem. Por aí vai aquela review completinha e gostosinha para vocês. Link nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!